Olá a todos, eu sou a Shai da Multimercado. Este é o Ugreen App 6 em 1. Este equipamento é um centro de conexão para vários dispositivos. Tem 6 portas, 3 portas USB-A, 1 porta Ethernet, 1 HDMI e 1 USB-C para entrada de energia. Aqui pode receber até 100 watts e entregar para o seu Mac 85 watts. A porta Ethernet pode atingir a velocidade de até 1 gigabit por segundo. Desfrute de imagens com detalhes claros e bem definidos com esta entrada HDMI 4K. A transferência de ficheiros é muito rápida e funciona com todos os dispositivos com porta USB-C, como MacBook, iPhone, iPad, entre outros. Neste setup, usamos-o para conectar o iPad Pro a um monitor de 27 polegadas de HP, facilitando o meu trabalho, já que agora são dois monitores. Este adaptador custa 114.562 quãs no site da Multimercado. Para comprar, visite multmrcd.com. Gostou? Siga o Multimercado no Instagram para mais conteúdos como este. Siga o Multimercado no Instagram para mais conteúdos como este.